Uma comitiva liderada pelo ministro Tarcísio de Freitas continua na Europa para apresentar a investidores o setor de infraestrutura brasileiro. A ideia é mostrar as oportunidades no Brasil, como os 16 aeroportos que devem ser leiloados no ano que vem, entre eles Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. A delegação já passou por Paris, na França, e Milão, na Itália, e agora está em Madrid, na Espanha. Estamos realizando conversas com os maiores operadores de infraestrutura do mundo. Alguns já posicionados em nosso país, outros com vontade de entrar e estudando profundamente os nossos ativos. Algumas sugestões foram apresentadas, coisas muito fáceis de incorporar em modelos que já são extremamente sofisticados. O Brasil tem o maior programa de infraestrutura da sua história. Está pronto para receber os investidores e eles virão. Teremos leilões bem sucedidos, porque a hora de investir no Brasil é agora.